Saudações, meus queridos! Sou eu, Senhor Emmanuel que vim estar com vocês neste dia e um belo e poderoso dia, meus queridos! Vocês sentem isso hoje! E não se menosprezem se vocês não sentem isso hoje, queridos! Muitos de vocês estão passando por alguns dias escuros enquanto a luz penetra cada vez mais profundamente em seu ser e literalmente sacode toda a negatividade que vocês acumularam junto aos seus corpos físicos. E de fato, muitos de vocês podem não estar cientes das causas das emoções que podem estar vivenciando à medida que elas passam e causam mal-estar a vocês. E isso não importa, queridos, apenas aceitem que tudo o que estão sentindo é exatamente como precisa ser. Tudo está em perfeita ordem divina, mesmo que se sintam, como o que se definiriam, como inferno. Façam uma respiração profunda, queridos, tão profunda quanto puderem e saibam que eu estou com vocês agora, enquanto leem essas palavras. Tirem um momento para realmente sentir a minha presença, tirem o tempo necessário para que realmente me sintam, sintam-me e me recebam enquanto leem estas palavras que concebo, neste dia. Respirem profundamente. Sim, é verdade, meus queridos. Alguns de vocês podem não estar sentindo a magnificência desse dia e não há qualquer problema. Muitos de vocês entraram neste corpo físico sabendo que essa vida seria sua encarnação final, a que os levaria a transpor o que chamam de morte. Muitos de vocês sabem que isso seria assim. Então vocês retiraram todos os obstáculos para se certificarem que não falhariam. Todas as pendências que abrangem a solução de lições remanescentes e balanceamento de energias teriam que ser feitas nessa vida. Todo o material restante que trouxeram, está sendo profundamente mudado, a mais profunda energia negativa, intimamente armazenada, que trouxeram de vidas passadas. Ao liberarem tais energias, que absolutamente sabiam que seria feito nessa vida, vocês podem ou não estar cientes ao que se relacionam porque elas não se referem a essa vida. Meus queridos, muitos de vocês estão vertendo energias que vieram de vidas passadas. Vocês estão costurando as pontas soltas, desfazendo os laços, e por isso, podem estar passando por alguma confusão quanto à maneira como estão se sentindo. E muitos de vocês estão experimentando maciças mudanças que vão da maior alegria já sentida para a maior dor já experimentada. Esta oscilação pode ocorrer em apenas 24 horas e a reviravolta está ficando cada vez mais rápida. Isso pode ser muito perturbador para vocês e certamente eu sei que a mensagem está sendo sentida em um nível ligeiramente metal, como se pode dizer, enquanto tem experienciado essas oscilações de grande magnitude, em um curto espaço de tempo. O segredo é se deixar ir nesses tempos turbulentos. É muito fácil pilotar as grandes ondas quando a coisa está boa, quando vocês estão se sentindo conectados a tudo o que é, que seu coração canta com os pássaros e a vida não podia ser melhor. É fácil ir com fluxo quando as coisas estão fluindo com tanta facilidade e graça. Mas queridos, vocês podem experimentar o mesmo nível de facilidade e graça nos tempos difíceis também. Por favor, não sejam tão duros consigo mesmos quando começarem a sentir medo, pavor, incapacidade para encarar a vida, raiva, ressentimento e tudo que rotularem como negativo. Por favor, rogo-lhes, com todo o meu coração, queridos. Não se julguem como se falhassem, como sendo não espirituais, como se não pudessem estar caminhando nesses assuntos quando sentem episódios como este. Vocês estão simplesmente expulsando toda a velha energia negativa presa, que mantinha os padrões de comportamento que não lhes servem mais e não são mais viáveis nessas altas frequências. Vocês estão simplesmente expurgando tudo que não é vocês, tudo que vocês nunca foram e tudo o que não precisam. Desafiem isso assim como é, abracem seus momentos sombrios, abracem seus medos, abracem suas dores e mágoas, abracem tudo que estiver se movendo através de vocês e saberão, queridos, queridos, sem sombra de dúvida, que isso é o que vieram fazer aqui e isso é exatamente o que está em perfeita ordem divina. Queridos, vocês estão se purificando e não restará pedra sobre pedra. Vocês escolheram fazer isso neste tempo e isso não é para os temerosos. Mas vocês não são temerosos, meus queridos valentes. Vocês são os mostradores do caminho, as crianças da luz que estão prestes a se elevarem a mestres da luz. Vocês estão aqui para reivindicar tudo o que são e liberarem tudo o que não é vocês. Deixem tudo ir e celebrem essa partida de seus seres e isso será arrastado para o mar do esquecimento para sempre. Sejam bem-vindos aos seres crísticos que vocês são. Todo o seu duro trabalho para preparar o caminho, para preparar as condições perfeitas para o Deus-Deusa, tudo o que é, para encarnar em vocês na Terra, a dar a luz a mais saborosa a fruta, muito além de sua mais aventurosa imaginação. Esta é a minha promessa a vocês. Eu sou o Senhor Emmanuel. O Reino do Céu é de vocês. Eu os amo. Deus abençoe seus preciosos corações.